Música Olá meus amores, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, na verdade é uma mulher inspiradora Ela na verdade, eu acredito que ela seja recordista em medalhas, em troféus, em títulos E no paratletismo, não é isso Mônica? Você nadadora, já ganhou quantas vezes a travessia aqui em Mar Grande Salvador? Eu já fiz Mar Grande Salvador duas vezes, eu fui pioneira, a primeira paratleta a fazer a travessia Mar Grande Salvador em 1997 A primeira mulher que fez foi Marília Barreiros Depois, eu fui a primeira, abre caminhos, eu acho que ele tem que abrir caminhos Tinha um único deficiente aqui, que era Américo Mata, ele foi jogador de futebol e durante uma viagem do time ele amputou a perna E fez Mar Grande Salvador 14 vezes Eu fui a primeira para atleta feminina, que nadei de Mar Grande para cá em 1997 e depois nadei de novo em 1998 E acho que abri caminhos Claro, você hoje tem um total de quantos títulos, quantas medalhas? Eu tenho um recorde mundial de 1500, eu tenho um recorde americano de 800 medicina do livro Eu tenho alguns recordes brasileiros, recorde de circuito paralímpico, norte e nordeste Nado no Master, eu comecei em 96, recomecei em 96, já nadando no Master Então, na verdade, você recomeçou a sua vida aos 40 anos Praticamente Então, toda a minha trajetória Eu fui ao topo aos 40 anos, na faixa dos 40 Porque se eu comecei com 36, nadar profissionalmente Eu comecei numa idade em que todo mundo já está começando a sair A sair Eu digo, não, eu vou, eu consigo, é a minha chance Eu tinha perdido minha chance lá atrás, porque era desacreditada Fiz muitas travessias depois dessa época, sem ganhar nenhuma medalha Mas eu chegava e, ah, não tem medalha Não tem problema não, eu quero que fique registrado lá o meu tempo Para eu fazer meu book lá e guardar E não tem problema, né E aí fui ganhando espaço Não sabia, não tinha nada do Parais do Porto aqui Até que a gente começou a pesquisar E eu achei uma competição no Rio de Janeiro E disse, eu vou lá, que eu vou querer trazer para cá Vai ter alguma representatividade aqui Aí liguei, entrei com um contato com a Bradeca A Associação Brasileira de Desportes e Cadeiras de Roda Que fazia todas as competições Estava tendo a seletiva de Barcelona Da Paralimpíada de Barcelona E eu fui para lá, para observar Terminei sendo avaliada Porque um técnico me viu treinando Terminei sendo avaliada Já fui nivelada Nadei 200 metros de peito Trouxe a medalha E ainda gerou uma choradeira Porque a menina que eu ganhei dela Era a favorita para entrar na vaga da Paralimpíada Poxa E aí ficou chorando E o técnico veio testar Você não pode Você pode Eu disse, peraí, vamos conversar Você está reclamando uma coisa Que você não está sabendo Antes de você começar a brigar Eu quero lhe dizer Que eu estou aqui Nadando Como observadora Eu estou fazendo uma avaliação de mim mesma Nivelando com a sua tela Até que eu já vi que eu posso ganhar dela Mas eu não estou concorrendo com ela A vaga é dela Cheio de bola A vaga é dela E dali eu já saí com uma equipe Dali eu já saí com uma equipe Daquela competição que eu só fui observar Eu nadei por Natal 4 anos Porque o técnico Zeca Vilar Que era da SADEF Uma das maiores instituições de Rio Grande do Norte Que a maioria da seleção brasileira Durante muitos anos Foi praticamente formado Por atletas de Rio Grande do Norte Eu fui da seleção duas vezes E aí foi muito importante Porque a minha história com as maratonas aquáticas Ficou muito importante Porque quando eu fui para a seleção brasileira Paralímpica Eu nadava Tanto mar quanto piscina Tem tem esportista que só nada o mar ou a piscina Eu nadava os dois Você venceu mais um Mais um obstáculo Mais um obstáculo Mais um obstáculo Essa semana eu estava assistindo a reportagem E inclusive a gente recebeu um texto Da nossa colaboradora psicóloga Falando das mulheres e as culpas das mulheres Que elas se sentiam culpadas Em deixar os filhos em casa E sair para trabalhar E aí eu vejo você com mais essa história brilhante Dizendo assim Eu tenho dois filhos E ao mesmo tempo eu tinha que sair Deixar os meus dois filhos Deixar os meus dois filhos O meu marido A minha casa E o seu trabalho Que é a sua profissão Exatamente Eu praticamente para eu nadar Para eu me dedicar Eu pedi a minha aposentadoria Por uma invalidez Que já estava passando do tempo Porque pela falta de acessibilidade Eu já estava piorando muito a minha forma Porque quando eu entrei Para trabalhar como professora no estado Eu andava só de aparelho E saí de lá Sem ter condição de andar de aparelho E com duas bengalas Aí você pensa que é uma Ah, você não anda mais de aparelho Pense bem Andar de aparelho sem nada Sem apoio nenhum Depois de 14 anos Eu não tenho conhecido mais de usar aparelho Porque ele se configurou Subiu muita escada Eu tinha infecções urinárias Duas, três vezes no ano Porque o banheiro era no segundo andar E eu trabalhava 60 horas E minha qualidade de vida estava zero Zero, 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 zero Eu chegava a almoçar sorvete Porque na escola que eu não podia E eu pesada Já estava com uma dificuldade Muito grande de andar De dia Mas era dificuldade mesmo E aí eu terminava a almoçar o sorvete Imagina Que era fácil Estava ali mais perto Então num dado momento da sua vida Chegou nesse ponto dos 40 anos Você mudou sua vida por completo Se entregou A sua paixão antiga Que era a natação E hoje você é uma vitoriosa No que você está fazendo Que 700 e quantas medalhas você tem hoje? Eu na verdade Eu não sei nem quantas medalhas eu tenho Eu sei que travessia Eu tenho 210 Então acho que eu devo ter 210 troféus Mas o Grande Salvador foi um marco muito grande E as pessoas me cobram muito de fazer ela de novo Eu disse Gente, eu sou Eu sou ariana Eu sou uma cooperativa Não vou fazer uma coisa Sempre Então assim De eu estar fazendo os meus Os meus percursos É uma coisa que Me dá um tédio Assim, sabe? E aí É lógico que uma maré não é igual a outra E eu gosto de estar sempre Num lugar Não é desprestigiando nada Mas Eu queria mais Eu não queria ficar fazendo Essas seletivas daqui Porque eu sabia que eu ia conseguir Ser classificada Para fazer o Mar Grande Salvador E Mar Grande Salvador Apesar de ser 12 quilômetros Linha reta Que eu não faço Termino nadando mais um pouquinho Que a gente faz um outro Percurso Eu queria ver Outras águas Que eu comecei a ver Quando eu fui para a seleção Brasileira para a Linca Que eu fui nadar em Mada Plata Eu fui para o primeiro mundial em 2000 Que eu nadei Numa raia De remo Lá em Munique Fui para Munique sozinha Foi mesmo Aí eu digo Sozinha não Fui eu e dei na minha cadeira Porque aí eu resolvia tudo Mas existe muito disso ainda Dizer que O deficiente tem que andar com alguém É muito assim Lá fora você tem uma outra realidade Que hoje Para você ver Hoje eu estou nadando Com meninas Entre 14 E 22 anos O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma força miserável Para poder estar no pódio Escolho as provas mais difíceis Fico vendo o perfil delas E eu não consigo até Porque a gente Cria uma experiência Então eu nadei os 400 livres No último Norte-Nordeste que teve E ganhei E o técnico veio falar comigo Você cansou Minha atleta Eu disse Meu amigo Vou dizer uma coisa Tem alguma coisa errada Com você Com sua atleta Porque eu tenho 56 anos Ela tem 14 Ou ela não está treinando direito Ou você não está sabendo Dar o treino direito Só para finalizar Hoje Falta o que Para você se sentir 100% perfeita? Nada Seu livro Meu livro É o seguinte Estou tentando Terminar o meu livro Porque o tempo É muito curto Por causa Dessas várias Atividades que eu desenvolvo Eu não me importo Eu saio de casa 6 e meia da manhã Chego 7 da noite Vou treinar E vou resolver Cuidar para mim Eu quero É que assim Que eu tenha um tempo A terminar ele Que é o livro E quero Que ajude As outras pessoas Também A assustar a isso Eu vejo Eu vejo hoje Que Ainda existem Muitos medos Mas a gente tem Que trabalhar Autoestima A gente tem que Trabalhar autoestima Você tem que ter Confiança em você Porque o outro Que é responsável Pelo seu mal estar Não é você O outro É que é o responsável Mas esse outro Faz com que você Se sinta culpado Então mesmo Nos meus momentos De adversidades Eu sempre Vou ter na minha cabeça Não Ele provocou Mas não pode ser responsável Então eu vou Superar isso E vou Vou em frente Lógico que hoje Depois de tanto tempo Vai ver se você Fica assim mesmo No distrito Quanto mais Num país nosso Que patrocínio É muito difícil Ainda estou no ranking E aí Há um descrédito Mas você tem que mostrar Que você ainda está lá Você tem que mostrar Que você pode Que você pode Superar Que você pode Ir para um novo caminho Então não procure Provar nada Para ninguém Para você Eu não tenho adversário Meu adversário Sou eu mesmo Não se preocupe com isso Não se preocupe O que as pessoas Pensam em você Só interessa a elas A você não interessa Pois é Pois é meninas Estou aqui Mais uma vez Vou me despedir De Mônica Veloso Nossa Eu não digo nem Que ela é um artista Eu digo que ela é Um exemplo de mulher Um exemplo de vida E quero agradecer Mônica Muito obrigada E digo a vocês Continue nos seguindo Na rede social E se gostou Dá um like Curta as meninas de 40